Resumo da novela, Quando Chama o Coração, de 20 de dezembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quando Chama o Coração, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. O ano letivo chegou ao fim e Elizabeth liberou as crianças. Em seguida, ela os verá na cerimônia de formatura amanhã. Robert pergunta se Elizabeth gostaria de revisar o que ele planeja dizer. Elizabeth diz não, ela está muito orgulhosa de Robert, e tem certeza de que será ótimo. Robert diz que não poderia ter feito isso sem ela e lhe dá um abraço. Na loja de vestidos, Rachel está fazendo um ótimo trabalho. Ela já fez sua primeira venda sozinha. Rosemarie sente que sua mãe e seu pai ficarão orgulhosos. Rachel confidencia que está com um pouco de saudades de casa, mas percebe que não teria essa oportunidade em sua casa em Belingon. Nede deixa uma carta de Doty para Rosemarie. O rosto de Rosemarie cai ao ler que Doty está vendendo a loja de vestidos. Lei chega ao Doty's para convidar as moças para almoçar, e fica sabendo das mais notícias da venda. Rachel se pergunta se isso significa que ela terá que ir embora. Lei garante que ela pode ficar aqui mesmo em Op Valet. Lei diz a Rosemarie que eles estão bem financeiramente, e que ela não precisa trabalhar. Rosemarie fica perturbada com sua atitude arrogante em relação à venda, dizendo-lhe que quer trabalhar. Bill, com sua jaqueta de montia Reboque, fica surpreso ao encontrar Nathan na prisão, apesar de ter tirado uma folga após a investigação. Nede passa por Bill com uma correspondência e nota uniforme nas mãos. Ele e Nathan adorariam ver Bill colocá-lo. Nathan sai de férias depois de dizer a Bill que ele é a única verdadeira esperança de Op Valet em termos de segurança e proteção agora. Mais tarde, Bill experimenta seu uniforme de monti sozinho na prisão, e se olha no espelho. Ele só consegue ficar com a jaqueta por um momento. Enquanto Clara varre a barbearia, Fight faz uma visita. Clara expressa sua preocupação em administrar as coisas enquanto Fiona está fora. Fight acha que Clara será ótima. Ela dá as más notícias sobre a loja de vestidos de Doty. Clara fica consternada, porque outra fonte de sua renda está em jogo. Lucas encontra Henri e pergunta como ele se sente por voltar a trabalhar na petroleira. Henri está pronto para o trabalho e Lucas lhe dá a chave do escritório. Enquanto Henri se dirige para o escritório, Elizabeth se aproxima de Lucas. Lucas a convida para um encontro, para comemorar o fim do ano letivo. Ela concorda, perguntando. Quão difícil foi isso? Nathan passa e vê Elizabeth e Lucas juntos. Elizabeth se encontra com Mimi e Josep, para discutir os estudos de Cooper. Ele é um excelente aluno com desempenho acima de sua série. Elizabeth espera que os dois participem da cerimônia de formatura junto com Angela. Mimi não tem certeza, pois parece um estratagema, para que Angela vá para a escola, mas Elizabeth insiste que será uma ótima maneira de Angela conhecer algumas pessoas. No mercado mercantil, Nede está com um pouco de dor de barriga. Florence teme que possa ser a úlcera dele. Ela coloca a mão sobre a dele, e diz que se preocupa com ele, e quer ajudá-lo. Eles compartilham um momento de ternura sim, que Fight e Carson, entram para pegar uma carta. Fight acha ótimo que Nede tenha entregado pessoalmente a correspondência. Florence diz que o estômago de Nede está doendo. Carson e Fight concordam que Nede deve ir à enfermaria. Nede irá se o problema persistir. Fora do mercantil, Carson abre a carta e parece um pouco sisudo. A fé pergunta o que está acontecendo. Carson diz que foi apenas, uma nota do doutor Rizoli agradecendo por sua ajuda na sala de cirurgia. Na barbearia, Clara está alisando o cabelo de Molly com um pente quente. Ela fica nervosa no início, mas segue em frente assim que Bill entra. Molly cobre a cabeça, envergonhada. Clara coloca o pente quente no forno e atende Bill. Ele quer cortar o cabelo, mas Clara explica que hoje, é dia da mulher na loja. Ele entende e sai, mas não antes de dizer um breve alô para Molly. Clara pega o pente quente e começa no cabelo de Molly apenas, para descobrir que uma grande mecha dele cai com o calor. Molly vê a mecha de cabelo e grita. No salão, Jesse e Icão podem ouvir o grito. Bill entra e, se pergunta quando foi a última vez, que um dos cavaleiros conseguiu cortar o cabelo. Ambas afirmam que foram orientadas a voltar, pois é o dia das mulheres, que está começando a aparecer todos os dias. Bill não está animado com uma mulher cortando seu cabelo, e agora ele tem que esperar. Jesse sugere que ele tente outra loja. Icão não se importa em esperar, já que gosta de Fiona. Jesse diz. Nós sabemos. Lucas e Gustave preparam o cardápio de seu jantar com Elizabeth. É muito importante para ele. Gustave garante que é francês, não há nada que ele não saiba sobre romance. Lucas sai do cardápio com Gustave e encontra um Carson distraído. Carson pergunta a Lucas, o que ele sonhava ser quando criança. Lucas não se imaginava no negócio do petróleo. Carson se pergunta se ele aceitou esse destino. Lucas gosta de pensar, que ele é o dono de seu próprio destino. No Dotis, Elizabeth se olha no espelho, enquanto Rosemaria altera seu vestido de formatura. Elizabeth não consegue imaginar Rosemaria não estando na loja. Rosemaria não está tão preocupada quanto sente, que é hora de fazer algo novo em sua vida. Elizabeth leva um momento, para experimentar um vestido que sua irmã lhe enviou no Natal. Rosemaria acha isso deslumbrante e fica feliz em, alterá-lo para seu primeiro encontro com Lucas. No café, Clara conversa com Bill sobre a possibilidade de fechamento da loja de vestidos. Bill se oferece para dar a ela mais horas no café, mas vem com uma advertência. Em casa, Rosemaria e Leigh não encontram Rachel. Eles encontram um livro debaixo da cama. Um romance. Rosemaria está preocupada que isso, possa estar alimentando a visão ingênua de Rachel do mundo. Leigh leia em voz alta, fazendo Rosemaria corar, e rir antes de sair para encontrar Rachel. Natan chega na casa de Elizabeth. Ele se pergunta por que ela o convidou. Ela está preocupada, porque Natan não apareceu na reunião de pais, e professores de Ali. Ele achou que seria melhor não aparecer depois do último encontro. Elizabeth acha que a educação de Ali, é mais importante do que suas diferenças e analisa as marcas de Ali com Natan. Ela quer colocar Ali em um programa acelerado de matemática. Elizabeth sente que o inquérito contra Eli e, o que quer que tenha acontecido em Forte Clay, distraíram os estudos de Ali no final do ano. Natan é o único pai, que Ali já conheceu, e é seu modelo de homem, então ela pede, e incentiva Natan a se manter envolvido. Natan entende a mensagem e pede desculpas por não aparecer. Enquanto Jesse janta no café, ele comenta como é delicioso. Bill pede para agradecer a Clara enquanto ela faz isso, e ele lhe faz uma oferta. Clara diz a Jesse, que eles podem comprar o café e Clara ganharia mais horas, responsabilidades e renda. Jesse é pego de surpresa, e se cobre, afirmando que não sabe, se ele e Clara podem se arriscar. Clara fica desapontada, então Bill dá a eles um momento a sós. Em particular, Jesse diz a Clara, que eles podem esperar por essa decisão, enquanto trabalham para apertar o cinto. Clara, embora um pouco cabisbaixa, admite. Quando ela sai, sua expressão muda de prática para preocupada. Claramente, ele está escondendo algo. Fight encontra Carson na enfermaria. Ela percebe que ele não foi sincero sobre a carta que recebeu, e reitera que o relacionamento deles deve ser baseado na confiança, e na honestidade. Carson confessou, afirmando que recebeu uma oferta de bolsa de estudos em cirurgia na Johns Hopkins, em Baltimore. Fight está em êxtase, mas percebe que Carson está hesitante. Ela diz que Carson não pode recusar, é seu sonho ser um cirurgião. Ele pede a Fight para ir com ele. A fé não quer retê-lo, eles nem são casados, e ela tem uma carreira em Op Valet. Eventualmente, Rosemaria e Leia encontram Rachel sozinha na estrada. Ela se perdeu e está feliz por eles a terem encontrado. Na manhã seguinte, Lucas chega na casa de Elizabeth. Eles gostam de um passeio romântico a cavalo, e depois Lucas dá a notícia, de que não comparecerá à festa de formatura. Ele está preocupado que sua presença possa ser difícil para Natan, e quer que o dia seja sobre ele, e ali. Elizabeth aprecia sua consideração. Ele a lembra que terá Elizabeth só para ele esta noite no salão no encontro deles. Na cerimônia de formatura, Elizabeth conversa com Angela, Mimi e Josep quando Rosemaria e Leia chegam com Rachel. Ela está feliz por estar lá, pois não saiu da escola por muito tempo. O Sr. Landis chega, e Elizabeth assume que ele está presente em caráter não oficial. Ele diz que sim, mas apenas até a escola, se tornar parte do sistema distrital de Valet. Elizabeth educadamente lembra que ela não deixará isso acontecer. No escritório, Henri pendura o chapéu, e se senta à mesa. Está um pouco empoeirado, mas parece certo estar de volta quando ele, se recosta na cadeira. Elizabeth se dirige à multidão na cerimônia de formatura. Antes de entregar os diplomas, Elizabeth dá as boas-vindas a Robert no pódio para falar. Robert começa seu discurso dando as boas-vindas à classe inteira, para cantar uma canção para Elizabeth. No final da celebração, Natan e Ali se aproximam de Elizabeth. Ela parabeniza Ali pelo trabalho bem feito. Natan agradece Elizabeth novamente por tudo. Elizabeth agradece sua compreensão. O senhor Landy se aproxima e parabeniza Elizabeth. Ele tomou conhecimento dos canfieldes. Ele ouviu que Angela pode ir no próximo ano e lembra a Elizabeth, que ela não é credenciada, para ensinar alunos como Angela. O lembrete é lamentável, pois logo depois que Landy sai, Nini se aproxima de Elizabeth e concorda em trabalhar com ela, para continuar os estudos de Angela. Furiosa, Clara encontra Jesse em casa e conta, que esteve naquele banco, e descobriu que ele retirou tudo. Ela pergunta com raiva. O que você fez com o nosso dinheiro? Jesse o perdeu em um mau investimento. Clara manda Jesse ir embora. Elizabeth volta para casa logo após pequeno Jack ser colocado na cama. Ela está atrasada, e o pequeno Jack sente falta da mamãe. Elizabeth pede a Laura, que leve um bilhete para Lucas. Mais tarde naquela noite, na casa geminada, Elizabeth e Lucas jantam. Ela aprecia Lucas estar bem com a mudança de local. Lucas não se incomoda, e comenta como ela fica linda com o vestido novo. Elizabeth sente, pela primeira vez em muito tempo, que não há nada pesando sobre ela. Ela está animada para enviar a Ellen, as edições finais de seu manuscrito. Lucas diz que ela não tem ideia de como ele está feliz por estar com ela. Ele pega a mão dela, e, ao fazê-lo, Elizabeth diz que precisa levar as coisas devagar. Lucas garante que tem todo o tempo do mundo. Lucas garante que tem todo o tempo, que não tem 가지 para começar a usar o amor. ¡Gracias! Obrigado.